Eu não sei se eu falei aqui com vocês ontem ou foi de manhã na véspera do debate que imigração ia ser o grande assunto dele, imigração e economia. Realmente, imigração, ele cada pergunta fala de flor imigração, fala de móveis imigração. Ele voltava para imigração sem motivo algum. Porém, ele falou que os imigrantes estão vindo, são assassinos, pessoas perigosas, bandidos que estão saindo de outros países e que, por isso, o índice de criminalidade nesses outros países está caindo, enquanto lá nos Estados Unidos estaria aumentando. Na mesma hora, o moderador parou e disse, olha, os números do FBI mostram que o índice de violência, de criminalidade nos Estados Unidos vem caindo seguidamente nos últimos 2, 3 anos. Ele falou, isso é dado mentiroso, o FBI manipula os dados. Então, eu acho que assim, só ficou horrível para ele. E foi nota 10 a moderação do debate, porque checagem é fundamental, ainda mais hoje em dia que a gente tem uma quantidade de políticos de extrema direita que usam a mentira como arma de propaganda eleitoral. Então, tem que ter checagem e tem que ter perguntas e cobranças firmes na hora do debate, como eles fizeram mais de uma vez. Fizeram uma pergunta, ele não respondeu ou ela não respondeu, eles insistiam, mas a pergunta é essa, vai responder? Então, acho que assim, foi muito boa a moderação. É muito boa, Elô. E o Edu Moreira falou uma coisa de manhã que eu super concordo, assim, sempre defendi, que é essa checagem em tempo real. Porque, claro, é muito importante agências de checagem, o trabalho que essas agências fazem, só que não tem a mesma velocidade, não tem, não consegue chegar em tantas pessoas quanto uma checagem feita ao vivo. O cara falou uma mentira ali na hora, ó, não é isso, não, não procede, porque isso, isso, isso. Porque até você, depois, encontrar uma reportagem para ver se é verdade ou não... O estrago está feito. Ah, não tem mais feita. Não tem. Imagina, Elô, imagina, Elô, esse picareto aqui do Pablo Massal em São Paulo, naquele debate, ele cresceu em cima de dois debates em São Paulo. Imagina ele sendo desmentido durante o próprio debate. O efeito era outro. Claro que ele ia aplicar de novo com essa pirâmide que ele faz em rede social, ele ia aplicar do mesmo jeito. Mas seria diferente. Ah, Boulos usa droga. Você mata aquilo na hora. Você mata a história na hora, sabe? E qual delegacia? Isso é fundamental, Chico. Você mata. Você mata a picaretagem de um cara desse na hora. Teria que... Um debate com alguém que não defenda a democracia, que vai ser franco atirador e que vai tentar ganhar a eleição com uma mentira gigante, tem que ter. Não dá mais para ter debate no Brasil. Tem melhor condição, Chico. Imagina o Bolsonaro naquele debate com o Haddad ainda, falando de mamadeira de piroca. Falando no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, com o livro francês, que não tem nada a ver com a história, sabe? A Globo tinha condição de ter uma equipe de checagem, né? É, de você desmentir na hora. E tem, mas não fazendo esse... Tem um serviço de checagem, a Globo, mas não é fazendo esse... Não, instantâneo, ao vivo. É, instantâneo. Não é fazendo esse serviço ao vivo. E acho que a ABC deu uma aula de como fazer. Esses desmentidos, né? E a firmeza com que os moderadores levaram o debate, com toda a educação, mas com firmeza, foi tão eficiente, tão eficiente, que no fim do debate, quando acabou tudo, a primeira coisa, a primeira entrevista que o Trump deu, a declaração dele, foi que a ABC tem que ser fechada. Opa! Porque eles são horríveis. Ele ficou muito pé da vida com o resultado. E a Kamala Harris, por outro lado, falou o oposto, falou, vamos fazer mais um debate. Chamou, desafiou ele para mais um debate. Então, dá para a gente ver quem se saiu melhor no debate. Não, eu ia perguntar isso. Então, o balanço geral, né? Além dessa questão dos imigrantes, a gente tem outras aqui para destacar, mas você já faria esse balanço de que a Kamala saiu-se melhor, mesmo assim, é claro, tem os eleitores trumpistas que vão ser sempre trumpistas, tem a torcida organizada, mas você acha que ela conseguiu capturar aquele eleitor indeciso? E também, a gente mostrava aqui, né, Ilô, que nas pesquisas, 28% dos norte-americanos ainda achavam que conheciam um pouco a Kamala. Serviu para isso? Para que ela fosse mais bem conhecida? O debate também teve essa função? Olha, serviu para ela se apresentar melhor por ela mesma, sem ser apenas um debate. apenas a vice do Joe Biden, né? Ela conseguiu colocar algumas propostas concretas mais para o fim do debate a respeito de programas econômicos que ela vai, quer fazer, que nem cabe aqui a gente ficar falando, porque interessa para o eleitor. A gente tem, Elô, até ela falando sobre economia, mas conclui sua fala, depois eu trago aqui. É, ela foi muito firme na questão do aborto, que é uma questão fundamental e que a maioria da população concorda que foi péssimo a Suprema Corte ter acabado com a garantia do direito acesso ao aborto no país inteiro. Então, ela reforçou muito isso, que quem escolhe os ministros da Suprema Corte é o presidente, foi o Trump que colocou lá os ministros que derrubaram isso. E ela foi muito, muito eficiente, muito bem preparada para atingir o Trump na coisa que ele não consegue controlar, que é o ego dele. Ela foi direto no ego. Então, se ela não ganhou os indecisos, eu acho que ela ajudou a fazer com que o Trump perdesse indecisos, né? Então, ela foi direto no ego dele, falando que, primeiro, as pessoas estão saindo dos comícios dele de saco cheio, que não aguentam mais aquela falação. Depois, que foi o melhor de tudo, ela falou, você foi demitido por 81 milhões de americanos, que é o número de votos que o Biden teve na última eleição. Porque ele é o cara que sempre fala, eu vou demitir. Tinha um programa que ele falava, isso, está demitido. E ele dizia que fazia isso na Casa Branca, né? Mandava embora o pessoal que era incompetente. Então, ela falou para ele. E ela falava, ela virava e olhava para ele para falar. E ele só olhava para frente. Ele não tinha coragem de olhar para ela. Ela ainda falou, eu, como vice-presidente, viajei para vários países e constatei, os líderes mundial riem da sua cara. Estão rindo da sua cara. Nossa, gente. Ele ficou desconfustado. Eu falei, mentira, porque tem um grande líder que me defende, o Orbán, da Hungria. Meu Deus. Foi o único exemplo que ele deu.